Boas pessoal, hoje estou aqui para mais um vídeo. Hoje estou aqui a atraver uma mão de single player. Eu disse que não ia fazer mais vídeos, mas eu entretanto tinha uma ideia de uma coisa que podia fazer. E é isso que estou a fazer agora. Já estou a começar este projeto há algum tempo. Mas isto para outra vez. Ou seja, já sei que vou ter decidido. Eu vou fazer aquela empresa do terreno e iniciar o servidor. Aqui está com alguns bugs. Ou seja, eu vou desligar isto. Vou ter de ser eu a fazer o trabalho. Acabei de fazer aqui um setup com duas queries do buildcraft. Porque eu tenho muitos recursos, mas eu divirto-me a ganhar mais. Por isso, não tenho problema. Estou a fazer este sistema aqui. Isto produzes biomassa. A partir de cana de açúcar. Isto aqui é um junk folder. Óbvio. Água. Isto aqui dá energia aqui ou fermenta. Isto aqui, vocês não conseguem ver. Mas é uma Auto Arc Gate. Eu não vou clicar nela senão ainda crash. E pronto. Eu estou a fazer isto em minecarts. Porque eu acho que é muito bacana. E também... O... 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 Ai... Esqueci o nome. O RealCraft é um modo com tanta positividade que nós às vezes nem damos por conta disso. Por isso... Isto é o que eu estou a fazer agora. Tentar... 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 Fazer aqui um sistema que espero que vá funcionar. Tentar... 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 Ah, esqueci-me de dizer, para quem estiver interessado, como é que é técnica? Ah, estou forever alone no servidor agora. Ok. Aqui, bom, querido amor. Hummm. Ok. Vou querer aqui outro detector rel. Ou melhor. Sim, acho que estou a fazer bem. Depois vamos experimentar para ver o resultado final. Claro, já devia saber aquilo. Ah, aqui é, aqui, quer dizer, eu acho que aqui já sei o que é que tenho de fazer, não? Ok. Então eu tinha que ir... Ah, não tenho. O robôzinho agora está bem um bocadinho louco, sem saber o que fazer, porque... Ah não, está desligado. Isso explica tudo. Isto vai vir para ali. Isto vai vir para ali. Então vamos já ver o problema. Eu tenho estas duas queries e vou ter dois minecarts, um para cada query. E o que vai acontecer é... Um card vai de ali, vem para aqui, e vai para ali. Vai carregar os itens, não vou ser todos os que estiverem nesta caixa, mas pronto, alguns. E vai seguir. Ao passar por ali, vai ativar outro card para poder passar para aqui. Mas enquanto está aqui um card, o que vai acontecer é isto, vai ativar para mandar os cards virem para aqui carregar desta query, que serão também lançados. Ou seja, eu acho que este sistema vai funcionar. Eu tenho é colocar os dois cards de maneira a que as queries sejam carregadas. Porque se for um, mas enquanto... Isto não deve acontecer, mas se enquanto um o ataque descarregar... Ou então... Ou então... Aqui eu fico a preso e por acaso vêm dois cards para o mesmo sítio. Para aqui, para aqui não pode. São essas coisas que temos de ter em conta. Para não ter nenhum erro. Então... Eu acho que tenho aqui o meu sistema. Tenho 10, ok. Vou precisar de criar mais alguns... Aloys. É alguém que acabou de me mexer no Skype. Vou ver se... Vou ver se nada. Ora venho já. Estou de volta. Esta vez tenho aqui o Frank. E o SirDog. SirDog. I am Frank. Estou ouvindo o meu eco. Pois, eu também. Eu também. Estou a ouvir este barulho agora. Eu também estou gravando. Não, mas isto é que estás gravando. Sim, estou a gravar. Você acha que eu estava a brincar? Sim. Bem quieto. Então vou colocar isto. Ok. Pode ver, já está inserido. E agora tenho que pegar isto. O próximo vídeo que eu vou fazer vai ser a falar tudo em inglês. Vocês nem vão ver, não vão postar nada aqui. Isso para quem não sabe inglês também. Um espaço aqui em baixo para poder trabalhar. Vamos terminar. Não queres ver aparecer aqui no vídeo? Aparecer como assim? Estás aqui a jogar mas a ver-me fazer isto. Mas não estás no single player? Não estou no servidor agora. Estou gravando um vídeo multi player. Não vou aparecer espião. Tipo espião. Sim, podes fazer isto. No momento em que eu descer, as pessoas que estão aí a ver o vídeo vão fechar os olhos. Ok? Ok. O problema destas coisas é que eu nunca sei para que lado é que... pronto. Para que lado é que elas devem de funcionar. Para que lado é que pronto. Será que é possível? Fechem os olhos. Frank entrou. Não entrou. Não entrou nada. Entrou assim. Não entrou nada. Não entrou nada. Não entrou nada. Aqui na mina do Assis. Está aqui um creeper Que se fugias para mim com esta coisa toda Olha, aquele carro já lá foi Há alguma coisa muito má que se chama copyright, sabes? Ah, não Sei sim Onde estás tu? No meu mundo Ohhhh Não estás nada Mas ia por lá agora vir só aqui e ver uma coisa Eia, fogo Já lá estás, é? Sim, já lá tu Ok, então é isto que eu quero Mas agora vou precisar de uma coisa chamada notgate Ou seja, saber o que é que é? Não ou não Então Não, vou precisar Olha para cima Estou a olhar Estou a olhar Oh, não tenho flechas Não Oh, de qualquer maneira Então vamos acabar craftar uma notgate Para onde é que tu foste? Ah, está a ver Através do portal, entre a minha casa Pois Ah 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 Ai sim Mas depois para irmos para lá temos que ir Podemos ir também, há aqui um portal ou temos que ir E eu vou ativar aqui Eu vou ativar esse portal daqui a nada Mas, de reais, podes usar o vivo na mesma Isso é só para meter os cards a funcionar Posso carregar uma jetpack? Posso carregar uma jetpack? Já é do polvo Mas não É sim Toda gente acha que as minhas coisas são do polvo Toda gente acha que as minhas coisas são do polvo O Frank está a nos observar atentamente O Frank está a nos observar atentamente Não estou não Então, isto vai para aqui Isto, para aqui Sai Queres morrer? Não Para aqui Porquê que jateias quando eu faço isto? Tu não leva dano? Sim, mas agora estou a trabalhar Estás mal Estás mal Tu nunca trabalhas Não, não Manda as outras pessoas trabalhar O problema é que sempre que eu tenho que mandar as outras pessoas trabalhar elas não trabalham És Pw Não sou não Estás sempre a chamar Pw ou Pobre Criatura Pois é Criatura sabes que és tu Não Estás a falar do Pw Não sou eu Ah sim Pronto Já me estão os móveis Posso proteger esta cana toda? Não Não, não podes É preciso Pois é Já sabia que é Então Vou buscar aqui E vou roubar aqui um painel solar Isso é um painel solar normal, não sei se já percebeste Sim Já percebi É preciso ir roubar Se fosse normal um cocózinho Não Pois claro que não Pois Ah já tiveste o botox Claro 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 que sim Olha para cá Sim claro Tem aqui uma coisa destas Isso é para o Pw Ficaste com ele Sei que fiquei Ah esta é do Pw, foi o Pw que usou isto Ah e ele depois deu-te Não Não Eu fiz uma Ah Parece que isto é muito difícil de fazer Fizeste outra Ai Ok Ok Pois também já estava Ficaste com isso Não Então para de me tirar isto Isto é para matar animais Não é para me matar em mim Ah é para me matar animais Sei lá pelo menos tem aspecto disso Posso te roubar aqui umas coisas Não Obrigado Vamos ver Vamos Eu vou precisar Olha Podes-me fazer um favor Não Então vai para ela Vai diz qual é Vai diz qual é Que se quer chute Qual é Qual é Pw Não Não vai dar assim Ahn Qual é que é o favor Pera ai Ahn Posso gravar a minha base cá em baixo Tua base cá em baixo Fazer Ah é uma caixa que é uma caixa normal Já a viste Não Garanti Então desce Sim E mesmo lá abaixo É o primeiro Não é o segundo Sim Já viste a caixa normal Uma caixa normal Sim Acho que sim Ah tem aqui uma nota de gate e fui fazer uma Ahn Dentro dessa caixa vais ter red pipe wire Traz-me Todos Vou ter só dei chat Traz-me 3 Ahn Já eu vou ao chat Não preciso ao chat Não preciso ao chat Preciso assim Como é que sei que é que eu preciso ou não Não é Qual é que é Não é Hummm Claro que sim Eu quero Work done Quero work done Então vai para ela Então vai para ela Não é Não é isso que eu ainda vou dizer Então vai para ela Não 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 Então aqui Work done Work done Work done Pois não é Estás de onde? Estou indo Para Esse sitio Onde tu estás Vai Ahn Vai Eu preciso Estou por cá Isto não dou Ficas com isto Ficas com isto Ficas com isto Sim sim Olha para trás Não vou olhar Olha Olha Ah Que medo Oh Vesta Não Ficas com quantos corações Ahn Eu disse sim Ah Isto está a precisar da lava Ah fui eu Então foi o que é Não está aqui mais ninguém Está sim Olha para o olho Clique no tab e veja que está aí o pedido Ah não Está sim Ah foi para o ELO meu Do Do Crossbow Isso aqui não vai a frente Porquê Isto é uma besta Estou a meter um final do redstone Bem vou tentar terminar esta parte por aqui Volto Daqui a pouco Bem pessoal, espero que esteja a ficar bom, por isso vou terminar este vídeo por aqui, espero que tenham gostado da minha construção um pouco louca, provavelmente no próximo episódio, quando isto estiver a funcionar, vou explicar um pouco, não é? E, bem, espero que tenham gostado, e até mais!